Bom dia, pessoal! Resolvi começar a gravar um vlog. Hoje eu tô de plantão na ginecologia e obstetrícia. Estou aqui com duas espinhas. Tô com cara de sono, com cabeça, cabelo todo descarregado e vou tentar gravar alguma coisa. Obviamente não posso mostrar muita coisa, porque vocês já sabem que é contra as regras, né? Não pode mostrar muita coisa. Mas o que eu conseguir, o que eu puder mostrar, eu vou mostrar aqui pra vocês. E agora são 6h10, mais ou menos. E tô aqui passando a minha roupa. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar o meu pijama cirúrgico. Quando eu tô de plantão, eu gosto de usar pijama cirúrgico pra diferenciar um pouco. E vamos ver o que me aguarda. Se tem cesárea, se tem perturba normal, não sei. Vamos lá! Aqui, estou passando a minha roupa, meu pijama cirúrgico, aqui a parte da blusa e aqui a parte da calça. Vou terminar de passar, tenho que tomar meu café ainda e vamos logo pra eu não me atrasar. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, pessoal? Estou aqui pra terminar de fazer esse vídeo, porque eu não consegui gravar muita coisa. O que eu consegui gravar foi só isso, porque eu meio que desisti, assim, de gravar, porque era meio complicado. Mas enfim, estou aqui com um pouco de água e vou terminar o vídeo falando um pouquinho das experiências, de como que foi fazer os plantões na ginecologia e obstetrícia. E os únicos plantões que eu tive durante esse período foi de clínica médica e de ginecologia e obstetrícia. Mas vamos lá! Vou falar um pouquinho de como que foi. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o meu primeiro plantão na ginecologia e obstetrícia. Meu primeiro plantão foi assim, primeiro dia de aula é o seu plantão, querida, vai lá. Das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Foi assim, supetão. Fiquei sabendo no dia anterior. Que a minha colega, ela tem o contato do professor, tinha o contato do professor, aí ela mandou mensagem, né, pra ver quem que estaria de plantão logo na semana. E era eu. Logo no primeiro dia, foi eu de plantão. E eu lembro nesse dia que eu entrei em choque, assim, no dia anterior. Eu entrei em choque, assim, porque eu falei, meu Deus, primeiro plantão de 12 horas, eita. Eu não tinha arrumado nada, né, porque eu não sabia que era eu. Aí lá vai Jane, acho que 10 horas da noite do dia anterior ou mais, não sei, arrumar as coisinhas pra conseguir ir pro plantão. Porque, como são 12 horas, né, então a gente tem que ficar no hospital, eu tenho que almoçar lá. Dar lanche também, enfim, eu não tinha nada. O que que foi eu fazer? Já em 10 horas da noite eu ia fazer comida pra poder levar pro outro dia no plantão. Porque até então eu não sabia como que funcionava direito. A gente, como interno e estando de plantão, a gente consegue comer lá um refeitório, junto com os médicos, levando um ticket, né, só que a gente tem que pegar esse ticket. Eu não sabia que tinha que pegar ele, não sabia onde pegava. Foi a primeira vez. Mas é tudo certo. O melhor mesmo, e eu gosto, é de levar minha comida, até porque eu sou vegetariana e nunca tem opção, assim, pra comer lá. Eu já comi uma vez. Quando eu tava passando na torácica, era que eu pegava o ticket dos residentes. Que ninguém escute eu falando isso. Aí fui eu arrumar a minha bolsa pra levar minhas coisas. E chegando lá, me apresentei pra residente, falei que a hora interna que tava de plantão. E aí começou. O meu primeiro dia foi bem agitado, bem agitado mesmo. Porque eu nem imaginava que eu teria três cesáreas pra entrar, pra experimentar. Ouvi o BCF dos bebês. E, assim, no começo foi um pouco dificultoso. Mas depois a gente pega o jeito e dá tudo certo. Então, nesse primeiro dia eu entrei em três cesáreas. Acompanhei as gestantes que estavam em trabalho de parto. Ouvi os BCFs dos nenês. E foi isso. Eu fiquei mais na maternidade esse dia. Porque até então eu não... Não que eu não sabia, né? Mas eu não tinha me atentado que eu poderia ficar também na emergência. Mas eu nesse dia não fiquei na emergência. Meu primeiro dia foi basicamente isso, né? Entrei bastante cesárea. Entrei bastante cesárea, foi bem legal. E já já eu falo sobre um pouco das funções do interno. Gente, vocês acreditam que eu já falei por cinco minutos? Nossa, eu não tô acreditando. Eu já falei por cinco minutos, mas enfim. E outra coisa que eu me lembrei agora é que um dia anterior eu não conseguia dormir, gente. Eu fiquei, assim, ansiosa com o plantão que o que me esperava e eu não sabia como que era. E eu fiquei muito... Não conseguia dormir. Eu deitava e eu ficava assim, meu Deus, e agora? E eu virava de um lado, virava pro outro. Não conseguia dormir. Pensando no plantão, né? Primeiro plantão, a gente fica meio nervoso mesmo. Mas deu tudo certo nesse dia. Foi um dia bom. Eu gostei. No primeiro dia eu realmente gostei. Eu lembro disso. E agora então eu vou falar um pouco de como é a função do interno nesse estágio. A função do interno, no geral, assim, não é muita. Porque a maioria das vezes a gente mais acompanha os médicos, os residentes, do que fazer alguma coisa propriamente dita. Na ginecologia obstetrícia a gente mais faz coisas assim, ouvir BCF do nenê, levar papel. Nossa, a gente leva muito papel. E... Leva papel de internação, papel pra fazer não sei o quê. Mas enfim. E faz cardiotopografia. O que mais que a gente faz? A gente instrumenta a cesárea. Que é uma parte legal, assim, que a gente instrumenta cirúrgico, né? Instrumentação cirúrgica. A gente veste a roupa. Monta a mesa. No primeiro dia a gente teve, né? Que montar... Eu tinha... Tive que montar a mesa. Se eu estava te plantando esse dia. E eu não lembrava como que montava a mesa. E bom que a residente me ajudou. Ela foi boazinha nesse primeiro dia. Aí ela me ensinou a montar a mesa. Relembrar, né? Como que montava a mesa. Porque eu tinha isso... Eu tinha tido isso lá em técnicas cirúrgicas. Que foi bastante tempo atrás. Foi lá no sexto período, né? Eu estou no nono período. Então já se passaram três períodos, né? Até eu pôr de fato em prática. Como que montava uma mesa para instrumentar de verdade. E... Mas foi bom. Eu consegui montar. E depois a gente vai começando a pegar as manhas. E começa a montar a mesa do jeito que você acha melhor. Assim, seguindo os passos corretos. Mas ajeitando de um jeito que fica melhor para você. Porque você que está instrumentando, né? Você que vai pegar o instrumental cirúrgico. E passar para a pessoa que está realizando o procedimento. Cara, na minha primeira cesárea. Eu fiquei assim. Eu ficava em choque. Era a primeira vez que eu estava vendo uma cesárea. E eu nunca tinha acompanhado assim de fato. Eu só tinha visto cirurgias na torácica. Que é muito diferente da gente ver alguém nascendo. E eu ficava assim... Eita! Eu só conseguia ficar olhando assim. Estática, sabe? Mesmo meio que sem reação, sabe? E eu só conseguia passar os instrumentais. E ficava olhando. Ficava assim. Olhando. Olhando. Impactante. Meio chocante. Porque eu nunca tinha visto. E foi bem... Louco. Dentre as outras funções que a gente faz. É ficar acordado de madrugada. Essa parte não é muito boa. Mas... Fazer o que? A gente está de plantão. Precisa ficar. Quando tem, por exemplo... Gestante que está... A noite que está internada. Para, por exemplo... Fazer suplatação. E aí a gente tem que ficar avaliando o reflexo. Tem que ficar avaliando o batimento, né? O BCF. Ficar vendo os sinais vitais da mãe. Para ver se está correndo tudo certo. Se está correndo tudo bem com a suplatação. Aí tem que fazer isso de duas em duas horas, por exemplo. Aí isso de madrugada. A gente tem que ficar indo de madrugada de duas em duas horas. Ver se está correndo tudo certo. Né? A gente tem que ter... A gente tem que ficar acordado. E ir lá para ver se está correndo tudo bem. E outra coisa que a gente também faz na Geol. É acompanhar as urgências e as emergências que chegam. E essa parte também é legal de acompanhar. Assim, apesar da gente não fazer muita coisa. Importante acompanhar, né? Também. A gente vê. Até porque a gente está começando agora, né? E... Eu tive a oportunidade, assim, de fazer alguns procedimentos. De fazer exame físico numa gestante. E essa parte da urgência e emergência é a parte que eu gostei bastante, assim. Eu me surpreendi. Achando que eu não ia gostar tanto, mas eu gostei. De funções de interno, basicamente é isso. Pode ser que eu tenha deixado passar alguma coisa. Mas eu não estou lembrando agora. Eu até fiz um script. Mas eu nunca sigo isso. Então... Eu fui lembrando e fui falando aqui. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigada por ter me escutado. De ter ouvido o meu breve relato. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça já de deixar um like. Deixar um curtir aí. Eu devia ter pedido no começo do vídeo, né? Mas tudo bem. Me siga aqui no canal. Eu percebi que tem muita gente que assiste aqui o canal. E não é inscrito. Se inscreva. Para receber vídeos novos. E eu espero que vocês tenham gostado do meu breve relato aqui. Tentei falar as coisas que eu lembrava. As coisas que aconteceram. E então, vou deixando o vídeo aqui. Até o próximo vídeo. E tchau.